Ae, mundo rap desafiou! Fala pra cá, Black DJ! É, cara, é, né? A direitinha tá gritando mais, hein? Ajuda a nós, eu tava com vocês no final Tá ligado, ajuda a nós também Tá ligado, tá ligado, meu parceiro E depois, quem gritar mais aí, o Andrade vai fazer um fixe Pode ir pá, caralho! Pode mandar, você pode centrar os aí, foi a melhor parte de hoje Quem gritar mais, o Andrade vai fazer um fixe aí de 50 centavos E começa a família E começa a troca Ae, do rap versus Black J O Black J começa, certo? Antes de começar Joga a mão lá no alto e quebrar E aí, Dona Leste? E aí, Taquera! E aí, DJ A! E aí, DJ A galera E aí, óh! Pes claret, ae, tá ligado! E aí, óh! Um! Um! Maça esse cara na alé Eu visto o preto Por branco e por fora Por dentro e por fora Você ao contrário Isso deu pra perceber Por isso mano Eu chego atacando E eu vou debater Que eu cheguei pra bater Cê tá de preto Combina com o velório Que é hoje ao anoitecer Tá ligado que eu faço Minha rima e agora Eu sou seu perigo É que do rap Pode até morrer, só que hoje a verdade eu levo comigo Essa levada, meu mano, cê não entende? É tipo de tiro de bereta Na verdade hoje cê vai pro chão E depois um caixão com uma vela preta Pode ser uma vela preta Só que se eu morrer, morrer honrado Sabe que eu vou morrer, sabe fazendo o que eu amo Deixa no legado Então cê acha que cê vai matar Cê tá ligado que eu sou verdadeiro Mas não esquece que é selva de pedra A que tem sorte vai morrer primeiro Mas tá ligado que eu faço minha rima E agora na base cê volta de ré Sorte é o caralho, da onde eu vim Não dependo da sorte, eu dependo da fé É que eu tô dentro da selva de pedra E a verdade eu noto, selva de pedra O muro nós quebra porque eu construí Foi bloco por bloco Pode construir o seu bloco por bloco Mas não pode perder sua conduta Cê tá ligado que para Na minha frente, no rima nós executa Por isso passa, eu saio do fundo do poço Não conheço a labuta Mas não esquece que não adianta Se eu olhar pros da vida, sai pouca luta Tá ligado que eu faço muita luta Meu rap sempre foi a sinceridade É muita luta e muita conduta É muito respeito e força de vontade Essa lesota é meu mano Eu faço minha rima Sempre no improvisado É que pra alguns eu tava abandonado Mas nunca sozinho É com Deus do lado É, eu tô do lado parceiro Por isso eu tô ungido Rap é minha religião Que eu sou o meu pior inimigo E eu sou o meu melhor amigo Ei, por isso que eu te paro Eu só mando verso raro Na batalha eu rimando em papo Só que sozinho eu penso merda pra caralho Você tá ligado que eu sou eficaz Merda pra caralho Aqui cê não pensa Porque esse verso é do Racionais E vão demais E esse cai Faço minha rima E nessa eu ventei Você tá pensando merda pra caralho Quando as rimas é do Black Jay Muito barulho no primeiro round Rap de rasteiro Barulho pra quem gostou Das rimas de Black Jay Diferentemente Barulho para as rimas do Rap Não sai com vontade Não gostou, palminha É o Black Jay É o do Rap Do Rap 1 a 0 Mas fica tranquilo Que tudo que vai Volta Determinou Começa Jogar lá no ar É aquele jeitão Que eu vou fazer com vocês O que é que é que é que é que é que é Ele se ganhou o ataque Que também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ele se ganhou no ataque Que também pode ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai o 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 Eu sou daquele tipo Que faz o freestyle E sempre levei a minha bagagem Nunca vou me vender essa falsa punchline Porque sempre me importo em passar minha mensagem Essa é a levada que eu faço Você não entende, mano Que o do Rap sempre mostra e ecoa Minha revolução pode ser dentro do Z Pode ser por proceder O familiar de pessoa Eu acho que não vai ser comigo Nós é diferente Black Jay bota a cara Do Rap veste a cara puça Então não esquece Existe a diferença Entre a rima que nós escuta E aquelas que nós usa Ei, o freestyle é pra custar Só fica em C&A Que poesia nós usa e abusa O rap pode dar de dinheiro E não pode matar É porque tem roda da cultura Numa roleta russa Mano, não tem roleta russa Que eu faço a minha rima E agora eu tô na levada Roleta russa É o que o governo tá fazendo Fazendo a gente brincar Com uma mão armada Essa é a levada que eu faço Esse é o meu traço E agora, mano Eu não sou moleque Eu não me importo em poder Entender o Black Jay Só me importo compreender o do Rap Você não precisa entender O Black Jay Nem eu me entendo, parceiro Eu sou louco Mas não esquece Que quando eu tava com pensamento Suicida Brinquei de roleta russa Com um bala no tambor todo Aí eu quero ver você escapar Aí você quer ver qual é que é Não esquece que o meu verso é comum O set é do medo da sorte Bati o 21 É os malandres e os manés É os malandres e os manés Isso daí que é verdade No freestyle sempre fui exigente É os malandres e o mané Com coca na geladeira Rima bobeira E frio no pente Essa é a levada Sempre tô rimando Se você não entende Venha sem migué Lembra que você falou de força de vontade Tá brincando com a arma Brincou com a vida e com a fé Eu não brinquei com a minha vida Nem com a minha fé Por isso que o rap é a arte que eu realço Só que eu prefiro ter Coca-Cola na geladeira Do que coca escondida No piso falso Ei Essa aqui é a parada Por isso parça Eu provo que você tá na lombra Enquanto eu tô na mesa Redonda Redonda Fazendo a minha fartura A sua cara tá sendo de bomba Tem essa de bomba Meu mano Porque a bomba que na minha casa Eu tô escutando É quando eu coloco o beat E começo escrevendo e letrando E se improvisando E sempre mostrando Dentro da minha casa eu tô reinando E dentro dela Sempre já sigo aprimorando E vocês tão olhando Babando Me observando Eu não tô te observando Eu tô fazendo o meu Porque você sabe mano Que aqui eu não tomo um engove Mas sabe por que eu falei de bomba Eu tô voando Quando eu explodir Vai ser um pouquinho Então é molotov Ei Então se aguentar o baque Se o Black Jay é bomba Ele vai fazer o ataque Por isso meu mano Não é extinte Não é o baque Só que a bomba negra É ironique Negrossack 3x0 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 Aê Black Jay na voz Black Jay na vez Aê Joguei a mão pra cima Do galera 3x0 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 5x0 3x0 5x0 4x0 5x0 4x0 5x0 6x0 7x4 6x0 Classic Onde não faça veneno, é o hip hop, onde alguns tão vivendo, outros tão só sobrevivendo Cê tá ligado que é mau veneno, por isso que eu tô me envolvendo A cada dia desenvolvendo, e eu tô ligado que a visão periférica não esconde que eu tô vendo E eu sei o que você tá vendo, é somente uma verdade que tá na sua frente E eu tô mostrando que quando eu tô rimando, eu não tô com arma, mas com bala no pente Eu nunca fui bomba, porque é minha rima, nunca fui tratou de ignorância Porque essa bomba que eu conheço é nuclear, e minha radiação é quilômetro de distância É, a quilômetro de distância, que foi a informação que você não soube Sabe por que é que eu soube, muito mais atento que eu boto fé no que vem e você bota fé no que ouve Essa aqui é a parada, cê tá ligado que cê vai sentir a dois Por ter explorado o que não sabia, com a visão que cê não prova, vivia coisa É verdade, tudo que eu ouço, eu acredito, você não entende porque eu tenho uma visão Eu gosto de estudar uma revolução, e cada canto do Mano Brown pra mim é uma oração Essa é a levada, camarada, você não entende que na rima sempre foi o compositor É que eu tô orando com a caneta e aqui um vídeo pra poder salvar o mundo do ódio e pregar amor Ei, então prega amor, porque é a segunda chance de amor já está morta Porque esses caras que falam que prega amor, normalmente é mais os caras que até que cuide morota Ei, só pode vir pra cima, parceiro, cê tá ligado que cê é trouxa Se você pregasse o amor, cê não ia tá gritando isso, cê ia tá usando a mão pra fazer alguma coisa Eu tô improvisando, mostrando que minha rima é ciência Na verdade, mano, eu tirei a mão do copo, eu tirei a mão do linho e coloquei na consciência Essa é a levada, você não entende, basta minha rima, na maior disciplina E quando eu coloquei a mão numa caneta e juntei com o papel, foi a obra prima Foi a obra prima, eu sou verdadeiro, sempre chego com o verso cabreiro Pode ter tirado a mão do linho, eu troquei a mão com o teco, velho que nem eu era um barreiro Ei, já tá ligado né, parceiro, que aquilo já não penso pra depois Se o verso analisa, a caixa só pode dar brisa igual 51, só que minha rima é 102 Na verdade, meu parceiro, você não entende que eu faço rima e eu mostro que eu tenho visão É muito mais você falar de 51, tem um 5 e tem um motivo pra não ter essa opção Essa é a levada que eu faço improvisação e na minha rima eu sou sacai Não gosto de barreiro porque eu sou verdadeiro e com esse assunto de bebê eu já sou belo demais Boa! Barulho pra essa batalha! Boa! Que rasteira aí, já estou sem roda, o bagulho está louco Barulho pra quem gostou da imagem do Black Jay? Boa! Se você gostou palminha, tá ligado Barulho pra quem gostou da imagem do Rap? Boa! Do Rap para a próxima fase, barulho para o Black Jay! Boa! Aplausos